Minha vida Cheio dos guisos falsos da alegria Andei cantando minha fantasia Entre as palmas febris dos corações Meu barracão no morro do salgueiro Tinha o cantar alegre de um viveiro Foste a sonoridade que acabou E hoje, quando do sol há claridade Forra meu barracão, sinto saudade Da mulher com barrola que voou Nossas roupas com luz dependuradas Na corda com bandeiras agitadas Parecia um estranho festival Festa dos nossos trapos coloridos A mostrar que nos morros mal vestidos É sempre feriado nacional A porta do barraco era sem trinco Mas a lua furando o nosso zinco Salpicava de estrelas nosso chão E tu pisavas nos astros distraída Sem saber que aventura desta vida É a cabrocha, o luar e o violão É a cabracha, o luar e o violão É a cabracha, o luar e o violão É a cabracha, o luar e o violão O luar e o violão É a cabracha, o luar e o violão